Meus amigos, nós publicamos ontem um videozinho de Black Me Fulcong trazendo a preview da IGN que teve a oportunidade de jogar 2 horas da demonstração desse game maravilhoso que chega agora no dia 20 de agosto, estou muito empolgado e acredito que muitos de vocês também. E nesse vídeo aqui, cara, como vocês já viram aí na tela, eu vou trazer pra vocês aqui 15 minutos de puro gameplay em 4K com diversos trechos dessa demo que foram apresentados aí nos previews que a IGN publicou, entre outros canais também e tudo, só que sem comentários de fundo, somente o gameplay puro mesmo pra gente poder prestar atenção nos gráficos, efeitos sonoros, inimigos, nas pancadarias que estão rolando aqui e tudo mais. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, eu sou Caio Nobre e sim, bora pra mais um conteúdo de Black Myth aqui no canal. Se vocês curtem os nossos vídeos, deixa aí seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra ver a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema. Então vamos lá, minha gente. Vou começar aqui a rodar esse trailerzinho pra nós, esse vídeo, na verdade, estendido de gameplay, pra gente poder ir conferindo junto alguns detalhes bem impressionantes desse Wukong aqui, tá? É, uma das boss fights que a gente viu ontem, inclusive, ó. Caramba, mano. Prestem atenção nos efeitos, na movimentação do inimigo gigante ali, na movimentação do protagonista, as partículas ali, ó, o chão destruindo e tudo mais. Caramba, mano, olha o design desse inimigo. Um monte de Minion. Tudo explodindo perto. Nossa senhora, tapão. Cara, esse jogo é muito bem feito. Olha. Carregou a energia dos Minions lá e tacou no protagonista. Nossa. Olha isso, cara. O inimigo cambaleando, depois da pancadona na cabeça e caindo pra trás. Que da hora. Saiu fora do pisão na hora ali, hein. Cara, é muito bem feito esse jogo. É inacreditável, velho. A luta contra o sapão que a gente tinha visto também, né. Ó, quando faz a esquiva perfeita, fica meio que uma sombra do personagem ali, né. Ó, se ele for uma espécie de parry, que ele tancou a linguada do bicho ali e bateu. Eu acho que deve ter alguns trechos de gameplay que já foram mostrados aí também, tá, pessoal? É que eu não lembro mesmo. Nossa, olha. Hum, pancadão, mano. As porradas são muito plásticas, né, pessoal? Tem hora. Claro que os inimigos tancam pra caramba, porque eles não são tão fáceis assim, como eles comentaram nos previews, né. A ursão que a gente viu também, ó, na preview. Hum, pegou, hein. Uh, tome. Nossa, velho, ó, que doideira, irmão. Olha os efeitos de fogo saindo do bicho, cara. E o cenário todo pegando fogo também por conta desses ataques dele, ó. A árvore ali em cima. As construções ali, ó. As pedras. Nossa senhora. Só lembrando, viu, pessoal, esse videozinho aqui eu peguei do canal GameV, como vocês podem ver aqui no canto superior esquerdo da minha tela, né. Ele que publicou esse videozinho com 15 minutos de gameplay em 4K pra gente recentemente, pegando justamente alguns trechos ali dessa demo que o pessoal pôde jogar, tá? Letra sonora. Que bonito. Isso é uma espécie de santuário, né? Pra ele sentar, descansar, de repente comprar habilidades e tudo mais. É o que tá aparecendo, pelo menos. Sacou o bastão ali. Ficou. Que doideira. Ele lascou o bastão de fogo ali, foi? Não. 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 Gente do céu. Reparem na vegetação. Do cenário também. Uh. Essa pancada é bonita demais, velho. Na cabeça, assim. Uh. Desviou bem na hora. Uh. É justamente o que eles estavam falando, né. Pelo jeito, o jogo não tem bloqueio. Tem, basicamente, o dodge, pra gente poder esquivar mesmo dos ataques. E tem uma espécie de parry, que ele me pareceu usar em alguns momentos. Nossa. Essa esticada no bastão, mano. Uh. 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 Esquiva perfeita de novo, ó. Duas esquivas perfeitas. De novo. Ó. Quando não é perfeita, não mostra a sombra do personagem ali, ó. Pelo menos é o que eu tô entendendo, né. Cara, olha as pedrinhas ali que ele acabou de destruir, ó. Uh. Nossa senhora, achei que ia pegar Parece que ele deu um parry ali Me pareceu ao menos Ele tancou a porrada, sabe? Não tem o HUD ali pra gente poder ver se ele perdeu o HP ou não Mas me pareceu pelo menos Nossa Esquiva linda, mano Olha essas giradas do bastão, que louco Poder estar combando Três ataques, quatro ataques Um mais forte no final Hum, tome Foda Ah, isso daí é trecho que a gente já viu Isso eu me lembro já de ter visto em alguns trailers anteriores Eu acho que esse inimigo aí também já foi mostrado anteriormente É o mesmo do início do vídeo, só que com cor mais escura, né? Engraçado que mesmo o vídeo com... Ah, não é possível Tinha mudado a qualidade do vídeo ali, mano, de 4K que eu tinha deixado no início, né? Pra 1080 Não me parece ter dado tanta diferença assim, não Deve ter dado uma mudança agora, basicamente Nossa senhora, irmão Agora a gente consegue ver HUD ali também, né? Cara, eu tenho a sensação de que esse trecho de gameplay a gente já viu anteriormente sim, tá? Olha, ele vai coletar alguns itens ali Eu acho que esse trecho a gente já viu Em algum momento Ó, o santuáriozinho ali também Só pegou aquele fiozinho de cabelo e lascou ele no negócio É, tá muito com cara mesmo de que foi trecho já mostrado, vamos dizer assim, né? Até mesmo por conta da qualidade Mesmo em 4K, dá pra ver que tá um pouco estranha, parece, a qualidade do vídeo Quero ver isso rodando no console, velho Direto no console Vai ser lindo demais Ó, reparem na vegetação, cara As gramas e tudo mais ali, ó Cara, eu tenho quase certeza que isso daqui já foi mostrado em algum momento Entre eles anteriores Esse pedaço Esse bicho aí, ó Não sei, velho Nossa, mano As raízes agarraram o bichinho Coitado Nossa, vai que da hora Isso eu acho muito da hora das habilidades Olha essa lapada, rapaz Tome Aí já era, né? Depois dá uma lapada dessa também Se não morrer Ó, as habilidades ali parecem de transformação Cara, eu acho que a gente já viu isso sim, tá? Aqueles mostrando aí agora o inventário Telas ali com informações Nice Caramba Acabou com a cachoeira Acabou não, né? Acabou não Tem mais uns minutinhos Caramba Mais uma boss fight Tome Olha o design desse bicho, velho Parece um dragão, né? Hum, tomou O bom é que agora a gente tá vindo com o HUD, ó A quantidade de HP que tira as porradas A estamina A mana também Pra poder usar habilidades especiais Usou a parada ali de cura Nossa senhora Tome É um esquiva boa, hein? É muito baseado em esquiva mesmo o jogo, cara Ó, poder de paralisação Que ele usou noção lá também Da hora Aquelas habilidades que tão no canto inferior direito Aqui, ó Nossa, muito bonito os efeitos, cara Os efeitos de raio Que tem na cauda desse bicho, mano Que louco E essa é uma das transformações que ele consegue, né? Pelo que eu entendi O nosso protagonista Ele consegue algumas transformações Com base nos inimigos que ele derrota Não toma Não desviou Dá uma caída nele Aí é HP dele ir embora Cara, é incrível Como esse jogo tá fluido Tá bonito Tem uns efeitos especiais De partículas e tudo mais Assim que São inacreditáveis, cara De tão bonitos que tá, sabe? Também é feito no Real Engine 5, né, galera? Uh Ah, morreu Black Me Fulcong, rapaz É, minha gente Barato tá louco aqui, viu? Esse jogo, ele é impressionante, cara Eu preciso muito pôr as mãos nesse negócio aqui Poder experimentar de fato, sabe? Sentir o jogo A fluidez O gameplay E tudo mais que ele tem a oferecer pra gente aí Tomara que essa demo Que o pessoal teve o privilégio de jogar antecipadamente Poder trazer esses previews pra gente Eles disponibilizem o mais breve possível também Porque, pô Dia 20 de agosto tá quase aí, cara A gente já tá o quê? Na metade do mês de junho Falta um mês e pouquinho só Pra chegar a agosto Podemos contar É uns dois meses Até o lançamento do jogo Não é possível que eles não liberem uma demo Pra gente até lá, entendeu? Então agora eu quero muito saber, cara A opinião de vocês O que vocês acharam desse Trecho longo de gameplay Trazendo alguns pedaços, assim De gameplay puro, né? Dessa demo que o pessoal pôde experimentar e tudo E o que vocês estão achando do jogo No geral também Não esqueçam de conferir o vídeo de preview Que nós trouxemos ontem Com muitas informações Que a IGN publicou lá pra gente No seu canal e tudo Eu vou... Desculpa, pessoal Eu vou drávulo os comentários de todos E mais uma vez Não se esqueçam de deixar o likezão Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra não perder edificação dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Tomar uma aguinha ali Porque a garganta tá ferrada Um beijão Pra todos vocês aí, pessoal Até mais E se... Fuemos, meus amigos Tchau, tchau